Fazendo nascer a novidade, tudo depende da nossa interpretação das crises, como demonstra a história de Jó. Os amigos dele interpretaram a crise que ele viveu como provocada por culpa exclusivamente dele mesmo de Jó, pois, segundo os amigos, ele não tinha sido piedoso o suficiente. Quando não vivemos bem, quando não nos alimentamos corretamente, quando não nos cuidamos, acabamos por ficarmos doentes. Aí nós nos expomos a desastres ou desgraças que, inclusive, podem nos atingir, reduzindo assim a nada a nossa possibilidade de sucesso. Esse é o modelo de interpretação, então. Atualmente nós buscamos explicar tudo através da psicologia, nós somos os responsáveis pelas nossas lenhas, pelas crises e até pelos acidentes. Mas o bagulho é mais complexo, pois há um mistério aí que não sabemos explicar, uma vez aí que uma crise pode se abater sobre nós sem perguntar pela nossa responsabilidade psicológica. Então é preciso cautela ao bordar o assunto crise, mesmo sendo necessário deixar ela existir em nós, sem aquela mania, aquela tara de querer explicar. As possíveis causas são inúmeras. Claro que há crises aí que nós somos os únicos e exclusivos culpados delas nos ocorrerem. No entanto, podemos ferir as pessoas quando nós tentamos provar que o motivo das crises pelas quais elas passam é a culpa delas mesmas, como fizeram os amigos de Jó com ele. Então é necessário que se faz aceitar as crises como desafios para que elas nos conduzam a uma nova qualidade de vida, como quando ocorreu com Jó nas Escrituras, que são muito melhores do que quando nelas ingressou sem motivo aparente. As dores da crise são apenas as dores de parto do nascimento da verdade em nós, sobre a gente mesmo. Algo novo precisa nascer dentro de nós e quando a nossa verdade se revela, nós entramos em contato com a nossa essência e nos tornamos novos, autênticos, verdadeiros e livres.